Pra você que é novo aqui no canal, meu nome é Pedro e hoje eu vim mostrar pra vocês o Freestyle Optimum Neo que é um aparelho de glicemia da Abbott então, vem comigo Bom pessoal, antes dá um like aqui embaixo pra gente se inscreve no nosso canal pra gente conseguir trazer mais conteúdos pra você a gente tá trazendo conteúdos todas as terças então, vamos lá que agora vamos pro vídeo Bom pessoal, dentro da caixinha a gente consegue encontrar uma bolsinha com os aparelhos aqui dentro vou abrir aqui pra vocês verem aqui tem o aparelho de glicemia que é o Freestyle, ele é bem bonito bem pequenininho, ó ele é bem fininho, bem mais fino que o celular então dá pra você levar pra qualquer lugar tem também uma canetinha, um lancetador ela é toda regulada, já vou mostrar pra vocês dentro dela vem 10 lancetas pra você conseguir usar o seu lancetadorzinho lá e também vem esse cabo aqui pra você conseguir plugar o seu Freestyle no computador pra conseguir passar as informações e tudo mais pro médico bom, agora vamos pros detalhes técnicos esse aparelho aqui, ele demora apenas 5 segundos pra conseguir medir a sua glicose então assim, é super rápido ele é um dos aparelhos mais aptos hoje em dia do mercado que a gente vê por aí essa canetinha dele aqui também é uma canetinha super completa pra você conseguir colocar a lanceta é bem simples primeiro você vai apertar isso aqui pra baixo, né ele já vai soltar a pontinha dele lá aí aqui você coloca essas lancetinhas aqui eu já vou fazer um teste aqui pra vocês agora pra vocês verem você pega uma lancetinha dessa aqui aí você gira a ponta tira a agulha aqui pra fora pluga ela aqui certinho até o final até ela travar aqui aí coloca lá a sua pontinha isso, tem um jeito certinho de colocar e pronto, ela já tá pronta pra você conseguir regular aqui ele tem uma regulação de 5 níveis que é o quanto que a agulha vai perfurar você quanto mais ela perfura, mais sangue vai sair então ela tá no nível 1 agora você gira a pontinha preta dela aqui ela vai indo pro nível 3, 4 até chegar no 5 aí pra você armar ela eu só não vou colocar o 5 aqui, né que é melhor não pra mim vou colocar aqui no 4 pra você armar ela você puxa ela pra trás aqui aí depois você puxou pra trás dentro dela ela já dá a pressão da alavanca aí é só você clicar esse botãozinho aqui pra fazer esse teste aqui eu trouxe pra gente as fitas são essas fitas aqui elas são vendidas em dois tamanhos uma com 50 unidades que é essa caixinha um pouco menorzinho e outra com 100 unidades vale mais a pena você pegar de 100 unidades se você for usar por bastante tempo só que sempre dá uma olhada na sua na dação de validade dela antes de comprar, tá? de quem é esse que a gente dá bom, pra você pegar essa sua fita aqui você vai abrir ela tenta não pegar na ponta dela, tá? com a sua mão pra você não sujar depois que você pegou ela aqui esses três pontinhos pretos aqui ele vai pra dentro do nosso aparelho e deixa essa parte aqui embaixo que tem um vão que é onde vai o sangue então você vem aqui pluga aqui até o final aí depois você clica aqui esse botão esse botão do meio então ele já vai pedir o sanguinho aqui aí é só você vir com a sua lanceta lá normalmente eu gosto de usar esse esse dedo aqui do lado esquerdo do dedo do meio que é o que normalmente sai mais sangue então você vem aqui puxa dá uma apertadinha lá aí ele já vai fazer o seu furinho você dá uma apertadinha mais forte pra conseguir sair uma quantidade adequada de sangue pra conseguir entrar inteiro nessa pazinha aqui é normal no começo demorar um pouco pra sair o sangue, tá? você só vai puxando de baixo pra cima aqui agora que já juntou bastante a gotícula de sangue você colocou lá a pontinha até ele absorve sozinho você não precisa ficar se arrastando aí ó em cinco segundos ele já conseguiu medir qual que era o meu nível de glicose no sangue lembrando que esse aparelho aqui ele também consegue ver o nível de cetona ele seria uma outra fita que você pode comprar também ela é uma fita parecida com essa só que se não me engano ela é roxo ou verde alguma coisa assim a cor da caixinha dela mas assim tá disponível em todos os lugares tem no nosso site também tem na nossa loja física então vem conferir com a gente ah, e tem mais uma coisa esse aparelhinho aqui ele tem uma memória de mil eventos então você pode fazer à vontade todas as suas medições no seu dia a dia você não precisa se preocupar com isso que ele vai conseguir ter tudo aqui no aparelhinho tem um aplicativo também da Abbott que você consegue plugar esse amiguinho aqui no computador aí você já consegue ver todas as suas medidas todos os seus desempenhos tudo mais mostrar pro seu médico então é isso pessoal se você gostou do vídeo dá um like aqui embaixo se inscreve no nosso canal de novo a gente tá precisando aqui tem gente acompanhando e mostrando que gosta desse tipo de conteúdo se vocês precisarem vocês podem mandar mensagem aqui no inbox pra gente que a gente responde todas entra no nosso site também eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conseguir acessar diretamente esse produto lá nós trabalhamos com diversos outros produtos também segue a gente nas nossas redes sociais e vem conhecer a Casa Médica seu supermercado da saúde